Olá, sou a professora Priscila, hoje trouxemos a aula de organização dos dados de uma pesquisa, aula do oitavo ano, que já foi trabalhada com vocês durante a semana, tá bom? Essa aula tem uma pesquisa de mostragem, olha lá, aqui é uma amostra de uma população, tá bom? É uma representação dessa população, então ali a gente tem a população e uma pequena amostra separada. É uma pequena parte, né? A amostra. Isso. Aí, podemos fazer também uma pesquisa eleitoral, aqui temos um exemplo de levantamento de amostragem, por exemplo, população eleitoral brasileira, né? Então, olha lá, as pessoas que votam, né? Que participam, né? Da eleição e ao lado a gente pegou uma pequena quantidade de pessoas para fazer essa pesquisa, tá bom? O levantamento por amostragem também pode ser por população, né? De moradores de uma cidade, de uma metrópole, né? A gente pega uma quantidade desses moradores para fazer a pesquisa de amostra. Aqui, a gente tem a pesquisa amostral passo a passo. Como que funciona? Primeiro, tem que ter um tema. Depois, tem que ter o questionário. Depois, temos que definir o tamanho da amostragem. Organizar a organização dos dados em tabela e gráfico. E a divulgação do resultado da pesquisa. Por exemplo, esse passo a passo, quando a gente, vamos ter, aos próximos meses, a eleição, né? Para prefeito, vereador. Então, a gente faz uma pesquisa com um tanto de população e vemos os dados, quem está na frente, quem está na frente ali para ser eleito, tá bom? Nós temos aqui um exemplo, né? Sintomas apresentados pelo paciente. Pela amostra, nós usamos aqui 50 indivíduos apenas, nos últimos seis meses, tá? Como são sintomas, gente? Pode ser que aqui o número aumenta, tá? Porque, às vezes, a pessoa tem mais de um desses sintomas. Então, vamos lá, ó. Aqui, 12, ó. De 150, 12 apresentaram falta de apetite. Dos 150, 18 apresentaram tontura. Dos 35, dos 150, 35 dor lombar. 60, febre. E 83, dores de cabeça. Se nós somarmos tudo, não vai, vai ultrapassar 150. Mas por quê? Porque, às vezes, a mesma pessoa apresentou todos os sintomas ou mais de um apresentou. Então, assim, o número de indivíduos aqui pode ser que aumenta aqui. Mas, na verdade, foi feito com 150 mesmo. Continuando, né? A amostra, entre os 3 mil alunos de uma escola, foram selecionados apenas 30. Os 30 inquiriam-se sobre o programa de televisão preferido. Os resultados obtidos foram o seguinte. Programa preferido, telejornal. Dos 30, 10 alunos preferem telejornal. Novela. Dos 30, 12 preferem jornal. E dos 30, 8 preferem cinema. Aí, se a gente somar aqui, dá certinho. 30. Por quê? Porque aqui, cada um teve apenas uma opção. Tá? É isso aí, gente. A amostra é exatamente isso. Nós temos aqui um grupo grande de pessoas, mas para fazer uma pesquisa de amostra, é retirada apenas uma parte desse grupo. É isso aí. Até a próxima aula. Muito obrigada pela atenção de vocês. E continue tirando foto, né? E mandando para o professor da sala, o tutor. E qualquer dúvida, pode chamar nós que estamos ali esperando vocês. Para tirar a dúvida de vocês. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.